barriga de chope. E qual é o problema? Gordura visceral ainda é a pior gordura pra saúde. Eu me formei na UEL, Universidade Estadual de Londrina, aqui de Londrina. Na verdade, eu não sou de Londrina. Eu sou natural de Goiânia. Eu nasci em Goiânia, vestibular em Curitiba, morei um tempo em Curitiba, depois passei em Londrina, preferi vir pra Londrina. E aí, fiz faculdade de medicina aqui. E depois eu saí pra poder fazer, saí de Londrina pra poder fazer especialização, né? Residência, enfim. Depois fiz cirurgia geral e fiz cirurgia plástica em Brasília. E aqui estou já há uns bons 10 anos já. Fui um dos cirurgiões aí que começou a divulgar um pouco mais a Lipo HD no Brasil. Depois a gente passou a ajudar outros colegas, outros cirurgiões aí através de treinamentos que iniciavam com a Lipo HD. Na verdade, depois ainda criei uma plataforma de ensino. A maior plataforma de ensino no mundo, que é o Inova, que é uma coisa assim, super legal, super especial que eu tive o prazer de criar, né? De ter a ideia e de entregar essa ideia pro mundo. Algo que tem ajudado muito o cirurgião plástico, em geral, a evoluir tecnicamente. Muitos pacientes às vezes ficam muito preocupados com essa questão da retirada de pele. Ah, não quero cicatriz, não quero isso, não quero aquilo. Tem algumas coisas que é importante a gente sempre pontuar, tá? Coisa número... situação número um é... Tecnologias são ótimas, adoram todas, tá? Renúvel, Argo, Body Tight, são excelentes tecnologias, mas elas não substituem uma abdominoplastia quando o paciente realmente precisa. Entendam, indicação de cirurgia é igualzinho, igualzinho número de sapato. Cada um tem o seu, e cada um tem a sua indicação de cirurgia. Não adianta você pegar um sapato 36 e botar num pé que calça 40, vai dar ruim, vai apertar o pé, vai ficar horroroso. Da mesma forma, não adianta você pegar uma cirurgia que não é pra aquela pessoa e realizar porque ela não quer cicatriz ou porque, enfim, vai dar ruim, quer dizer, vai sair muito pior do que não ter feito a cirurgia. Então entendam, a cicatriz muitas vezes ela é uma necessidade e principalmente nessas situações em que ela é necessária, na imensa maioria das vezes, ela costuma incomodar muito menos que a flacidez de pele. Tanto é que é uma coisa que eu vivo dizendo aqui pra vocês. cicatriz, cicatriz é o tipo de coisa que povoa a mente, que só preocupa quem não fez a cirurgia. Quem fez a cirurgia tá de boa, tá tranquilão, normalmente tá nem lembrando que a cicatriz exista, não é isso? Quando você faz uma lipo e engorda, você vai engordar igual, não igual, você vai engordar, mas você vai engordar com a gordura acumulando de maneira diferente. O que aconteceu provavelmente aí no seu caso? Falou que a gordura foi pro quadril. Na verdade é assim, você engordou provavelmente na cirurgia, na primeira cirurgia quando você fez lipo, ou foi feito enxertia no quadril, ou não foi feito nada, ou não foi feito lipo no quadril, foi feito só lipo no tronco e você engordou, o que acontece? A célula de gordura que foi retirada, ela não volta, mas as células de gordura que ficaram, elas vão responder pelo estímulo. Então você acaba respondendo mais nas regiões não lipoaspiradas ou nas regiões enxertadas. Por exemplo, você pode lipoaspirar. Aí tem um genial que deve ter tido a ideia, você não vou lipoaspirar toda a gordura do corpo, do subcutâneo. Não, tem um problema. Na lipoaspiração a gente não consegue lipoaspirar as gorduras, a gordura que tá nos órgãos, tem gordura nos órgãos, certo? Tem gordura entremeada no fígado, tem gordura entremeada dentro da cavidade abdominal. E aí o que acontece? Você pode lipoaspirar diversas áreas. Se você engordar, você vai ganhar gordura visceral, aí você fica com aquela barriga de chope. E qual é o problema? Gordura visceral ainda é a pior gordura pra saúde. Então você acaba ganhando gordura da pior possível se você ganhar muito peso depois de uma lipo. Então assim, fundamental. Tá planejando ganhar peso, queridinho? Não faz lipo, não faz nada. Lipo é muito interessante pra quem vai se cuidar depois. É óbvio. Apoio, doutor, mas foi um descuido. Então beleza, descuidou, mas volta volta pro seu original, tá? Porque acaba sendo mais prejudicar a saúde. E uma coisa interessante, as oscilações, às vezes, a pessoa nem nota. Porque a gordura visceral é uma gordura que fica embaixo da cavidade abdominal. A pessoa vai ganhando, vai ganhando, ela começa a notar depois de uns 5, 10 quilos. E quando nota, já tá aquele abdômen redondão de chope. E aí, tarde demais, né? Então importantíssimo, importantíssimo, queridos. A gordura retirada, ela não volta no mesmo lugar. Vai responder mais nas regiões que foram menos lipoaspiradas. Isso vale, por exemplo, pacientes que engordaram depois de uma lipo, não fizeram lipo de braço, o braço vai ficar mais gordinho depois, tá? Então sempre lembrem disso, tá bom? Em quais hospitais eu faço cirurgia? Fabiana, a gente faz cirurgia em Londrina e São Paulo. Em Londrina a gente opera o Hospital do Coração, Coraçãozinho. É um excelente hospital, boa estrutura, enfim. E em São Paulo, no Blanc, tá? No Hospital Blanc. Também tem a possibilidade de fazer cirurgias no São Luís do Morumbi, é um excelente hospital também, ou mesmo a principal rede hospitalar de São Paulo, tá? Mas a gente acaba indo muito pro Blanc quando tem cirurgias em São Paulo. Muito embora até os pacientes de São Paulo têm preferido vir pra Londrina, uma boa parte deles tem vindo fazer cirurgia em Londrina porque é perto e a logística favorece, então muitos vêm. Dúvidas podem deixar no direct e a gente responde também. Sempre acompanha a gente aí nos stories, deixa a opinião de vocês nos vídeos, é sempre muito bom saber aquilo que passa na cabecinha de vocês, a ideia aqui dos diversos canais, seja o YouTube, que estão a galera assistindo, seja Instagram, é ajudar a orientar vocês naquilo que nos cabe, no que é possível, né? Tem muito material legal saindo no YouTube, então convido o pessoal do Instagram a conhecer o YouTube e o pessoal do YouTube a conhecer o Instagram. Certo, queridos? sucesso, tamo junto, fui.